. 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 Não puxa não Vagabudo por aí, desligado Pode desligar? Pode É só o petrovermelho de novo